Música Um anônimo de Salvador pergunta Uma pessoa que passou por algumas reencarnações Uma alma que deu vida a vários corpos no seu histórico Em qual corpo ela irá voltar? Nós sabemos que a alma pertence a um corpo específico Na época da ressurreição a alma voltará ao corpo Em qual corpo então a alma irá voltar? Nossos sábios explicam isso baseado no dito do rei Salomão Que a alma judaica é chamada a vela de Deus Ner asher nishmata dam A vela de Deus é a alma do ser humano Da mesma forma que uma vela pode acender várias velas E ela não diminui a sua chama Ela continua íntegra e completa Sendo que todas as outras continuam acesas Assim também uma mesma alma pode dar vida a vários corpos No momento da ressurreição A alma que ela irá reviver todos os corpos Na qual ela passou as suas reencarnações Sendo que vários corpos podem receber vida da mesma alma Esse também é um motivo que dentro do judaísmo Nós somos contra a doação de órgãos Que no momento que a pessoa doa um órgão dele Quando não é para salvar uma vida iminente Nesse caso ele estará diminuindo parte do seu corpo Desacreditando então na ressurreição do corpo que nós esperamos em breve Por esse motivo somente em casos específicos Com uma autorização rabínica Isso pode ser feito Caso contrário A pessoa deve manter o seu corpo Pleno e completo Até o último estágio Acreditando dessa forma Que em breve ele estará de volta Viverá para a eternidade Junto com seus entes queridos Viverá para a eternidade 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 Viverá para a eternidade